Todo o material necessário para a instalação do piso Que custou, olha só, quanto custou a cerâmica dessa casa Um total de 4 mil reais Então 4 mil foi o valor do piso desta moradia Isso já está comprado, então a gente ainda tem material para trabalhar sim Tá certo? Vamos nessa gente Sala, como vocês já viram diversas vezes Tá certo? Nós tivemos o telhado e o madeiramento Que foi um oferecimento de uma única pessoa Ela custou absolutamente tudo A gente é muito grato por isso Nós temos aqui a cozinha, tá bom? Toda repostada praticamente Incrível Nós já temos também todos os portais instalados Eles têm que ser colocados antes desse reboco aqui A área de lavandeira Ela vai receber agora uma mudança O pessoal vai começar a trabalhar aqui Nós temos a parte graulita já toda realizada também Vamos para os quartos aqui, galera Mas antes de cumprimentar o Benedito E aí? Beleza, trofeira? Bom dia especial para você Como é que estão os trabalhos por aí, meu cara? Só o filé Tá bom Pronto Estamos trabalhando aí no reboco A Dailton que está lá em cima Aplicando a massa na parede Está dando tudo certo, pai? Tá, graças a Deus tudo certo Estamos próximos de finalizar o reboco já? Estamos próximos Sem Deus nos permitir Amanhã de manhã te finaliza toda a parte de dentro Ficando só lavanderia para concluir Sério? Rapaz É sério, Benedito? É sério mesmo Cara, que legal, hein? Eu não preciso nem perguntar o quanto você está feliz, né, cara? Muito mesmo Agradeço ao pessoal que está nos assistindo Do outro lado do canal Aqui é só felicidade, graças a Deus Aqui no tráculo Muito trabalho Muita coisa boa aqui, né? Só na brincadeira aqui Nós vamos indo aqui com os parceiros Vai dando tudo certo, né, pai? Muito bom Obrigado, viu? Obrigado mesmo Obrigado, Dalilton Tamo junto Entra aqui, galera Jantamento comigo Deixa eu passar aqui por baixo Do ladrinho Olha, nós temos aqui o segundo quarto Que é o quarto das crianças Nós temos aqui também o banheiro O banheiro ainda não tem atualizações E aí, Seudinho? Como é que você está? Tranquilo? Beleza, ó O Adalito trabalhando aqui O Seudinho trabalhando desse lado Está dando tudo certo, meu filho Para a glória de Deus Dá um bom dia para o pessoal Que está acompanhando Well, the що когда do club O que você sabe o bér checkout? O seu valor?